Oi pessoal, aqui é o tio Felipe Wallace. Como está? Estamos aqui na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Estamos levando uma novidade, o serviço Reforço Escolar Mais, que é um serviço com aulas personalizadas, particulares, de reforço escolar, de apoio nas tarefas escolares e também preparação para as provas. E tem um mais aí, esse mais não é à toa, é um diferencial nosso para oferecer o melhor para os seus filhos. Esse mais pode ser dicas para concurso público, uma iniciação aos conteúdos que são bastante cobrados em concursos públicos para a criança já ir se aprimorando, para no futuro ela poder ter essa opção do serviço público. E também, para os menores, oferecemos a recriação e um cardápio de brincadeiras para que, além do reforço escolar, eles estarem também tendo um momento de diversão, de recriação, de lazer, que ajuda muito a extravasar energia, melhorar condições psicomotoras, condições sociais, entre outras coisas. Então é isso aí, duas coisas que fazem muito bem para uma criança ou um adolescente, que é estudar e movimentar o corpo, a parte da psicomotricidade. Unindo essas duas coisas, nós conseguimos oferecer um futuro um pouco melhor para nossas crianças. Então, pessoal, estamos aqui em Guaratinguetá e também podemos levar esse serviço para municípios próximos. Se você tiver interesse, é só entrar em contato conosco, tá bom? Quer nos conhecer mais? Conheça nosso portfólio aqui no nosso canal mesmo, nas nossas redes sociais. Tem muitos trabalhos, muitas atividades práticas que realizamos e um pouco da nossa experiência, tá bom? Além das nossas formações, temos também experiência na área de recriação, lazer, na área de educação e na área de concursos públicos. E todas essas experiências, experiências práticas, né, nós utilizamos para somar qualidade em nosso serviço, para levar um serviço diferenciado, um serviço completo para nossos alunos, de forma que eles possam desenvolver diversas competências para a sua carreira, para o seu futuro, tá bom? Então conte com a gente, qualquer coisa, entre em contato conosco para esclarecer dúvidas ou mais informações. Até mais! Um abraço! Que Deus abençoe!